Quando resolvi ir pela segunda vez a Paris, decidi ficar bem perto da Avenida de Champs-Élysées, Avenida dos Campos Elíseos, como se diz em português. Não foi à toa que escolhi algo tão parisiense, Boulevard Perret. Não sem antes fazer um curso intensivo de francês na USP. Afinal, os franceses fazem questão que você saiba ou pelo menos tente falar a língua nativa. E é claro, levar o livro de conversação da Folha de São Paulo, que é ótimo para viagens. Claro que enquanto eu me esforçava para fazer a pergunta em francês, eles demonstravam sua irritação francesa, o que os tornava até charmosos. Da belíssima arquitetura misturado às luxuosas lojas de famosas grifes e restaurantes refinados, destaca-se o imponente Arque de Triunfé, ou Arque do Triunfo. Construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806, foi inaugurado em 1836. Em sua base, situa-se o túmulo do soldado desconhecido. O arco localiza-se na Praça Charles de Gaulle, no encontro das avenidas Charles de Gaulle e Champelisé. Não dá para falar de Paris sem tirar muitas fotos, e com um ar de felicidade ao se deparar com a beleza da Tour Eiffel, o monumento mais visitado do mundo. E ao avistá-la de dentro do trem, fiquei encantada com sua beleza. Por ali, vários esportistas fazendo sua corrida diária, com ares habituais. Mas a minha visão de turista deslumbrada destacava um sorriso largo e olhos brilhantes, de braços abertos. Do outro lado, a beleza do Rio Sena com suas embarcações. O carrossel completava a magia do momento. E eu parecia uma criança ansiosa. Esperei o tempo passar naquele final de tarde, calmamente, sentada a um banco, tomando meu chocolate quente, tirando minhas luvas e olhando para o alto. Afinal, ela tem 324 metros de altura. Fiquei ali, lambuzando-me com a delícia do momento, até o anoitecer, para presenciar o piscar das luzes exatamente às 18 horas, quando os turistas entusiasmados percebem o quanto valeu a pena aquele instante. Iluminada por 20 mil lâmpadas douradas, ela fica ainda mais bela. Comprei vários objetos de recordações e fui embora, feliz olhando as embarcações do Sena e a luz do carrossel. Atraída pelos livros e a história dos grandes intelectuais, quis conhecer Quartier Latam, no bairro Saint-Germain, famoso por seus cafés e livrarias e, claro, por sua história com a Revolução de 68, que começou bem ali. A famosa e tradicional Universidade Sorbonne e a vida acadêmica refletem o clima do local. A capital francesa sempre atraiu diversos poetas, professores e revolucionários, atraídos por sua liberté, fraternité, igualité, Liberdade, fraternidade e igualdade, onde viveram Hemingway e a grande escritora feminista Simone de Beauvoir e seu amor, Jean-Paul Sartre. Grande inspiração para um café. Ali perto, o estilo gótico da Catedral de Notre-Dame, dedicado a Maria e a Nossa Senhora. Não pude deixar de visitar o restaurante Victor Hugo, no metrô do mesmo nome do grande escritor do romantismo social, que, aliás, meu filho tem esse nome em homenagem a ele, Victor Hugo. Ligado à boemia parisiense, o famoso cabaré Moulin Rouge, ou Moinho Vermelho em português, construído em 1869, tornou-se visita obrigatória em Paris. Em lugar de fácil acesso, em Montmartre, o charmoso Moinho chama a atenção, principalmente depois do sucesso do musical romântico, dirigido por Bas Lurman, sobre a história de amor de um jovem poeta e uma cortesã, vivida pela atriz Nicole Kidman. No jardim do maior museu do mundo, Museu de Louvret, fiquei sentada ao redor do lago, como muitos parisienses e turistas. Mais turistas. Maravilhada com aquela marcante roda gigante ao fundo. Entusiasmada com as pirâmides de vidro em contraste com a arquitetura antiga do museu, as águas pareciam flutuar, como num sonho. Ali estão obras como Mona Lisa, famosa pintura de Leonardo da Vinci, além de várias coleções. Na última noite em Paris, resolvi conhecer o famoso Jorge Sank. Tomei uma sopinha, afinal estava muito frio, apesar da insistência do garçom que eu experimentasse os peixes. Mas depois de uma grande jarra de água e uma cesta de pães, de diversidade de patês, eu já não tinha o desejo de saborear mais pratos salgados. Apenas o famoso doce francês, o creme brûlé. A beleza e o charme de Paris conquistam ao som de Edith Piaf. Música